E aí, galera, beleza? Aqui é o ZapCraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer a nossa continuação do jogo Fobia. Antes de ontem, se você não assistiu, eu aconselho vocês a assistir. A saga tá sendo incrível. Caso você queira assistir os vídeos todos, o link vai ficar na descrição. Eu tô um pouco drogue porque já é outro dia que eu tô gravando, mas é porque, sei lá, tô estranho mesmo. Um pouquinho de sono. Bom, já que eu aviso pra vocês, eu queria pedir desculpa porque realmente a gameplay passada tava muito ruim. Eu assumo tranquilamente. Só que pra não perder a gravação, né, a gente tem que fazer aquela coisinha. Bom, de qualquer forma, a gente vai continuar e vamos... Essa parte aqui eu não consegui descer pra baixo. Ah, desce aqui, ó. Ah, vamos lá. Fomos atacados enquanto descemos e me separei do grupo. As escadas do bloco B estão cheias de coisas. Então, fui forçado a atravessar para o lado pelo quinto andar. Existe... Deixa eu ver o quê? Existe outra carta aí na sala que talvez pode usar para chegar aqui. Eu estou no terceiro andar do quarto 303. Se tiver que correr novamente, vou deixar a chave do quarto 709... 709 aqui. Aos princípios do livro obtido. Beleza. Então, é o seguinte. O que eu entendi é o seguinte. Eu vou ter que ir praticamente aonde? Num... Acho que eu vou ter que ir num quarto andar. Eu já peguei o papelzinho, que no acaso é o papelzinho azul. E praticamente eu tenho que procurar uma sala. Ah, eu acho que entendi. Vamos lá. Ah, de qualquer forma, eu vou ter que dar um salve, porque eu salvei lá embaixo, né? Na nossa última gameplay. Ah, deixa eu procurar aqui a coisa. Eu já esqueci de muita coisa, se vocês têm ideia. Eu sei que aqui nós não dá pra fazer nada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pro... Não, vamos pro terceiro andar. No terceiro andar... No terceiro andar, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai ter que entrar na caixa. E lá na caixa, a gente vai procurar o papelzinho. No caso, o cartão azul. Que a gente coloca a senha. A senha provavelmente vai ser aquela que tá lá no papel. Eu acho. Eu acho que é aqui. Tá, vamos embora. Beleza, aqui. Tá, vamos lá. Ó, eu tenho que pegar esse cartãozinho aqui azul. Cadê aqui? Cadê ele? Ó, vou pegar esse cartãozinho azul novamente. A fita, eu não sei se a gente escuta. Eu acho que a gente escuta. Tá, eu acho que eu vou... Vamos escutar a fita, vai. Eu quero escutar a fita. Deixa eu ver cadê a fita. E aqui o gravador. Então, beleza. Vamos escutar aqui a fita. Pra gente poder prosseguir com a nossa... Nossa... Humilde gameplay, né? Agora vamos lá. De todo o monstro que eu já vi aqui... Aquele com a luz vermelha é o pior de todos. Parece ser o único que sabe o que tá fazendo. Quase como se tivesse consciência. Como... Se tivesse um propósito. Parece que ele tá protegendo o hotel. A gente já viu até ele matar outras dessas criaturas. E o mais estranho... É que ele simplesmente desaparece. Às vezes por dias. Não tem como um monstro daquele tamanho sumir sem ninguém notar. Tem que ter um lugar nesse hotel que a gente não conhece. De qualquer forma... Se você tiver ouvindo isso... E dar de cara com aquela luz vermelha... Corre. Não luta. Só... Corre. Tá. Então... Beleza. Resumindo. Eu acho que bala não vai adiantar. Então... Se tá dizendo que bala não vai adiantar... Beleza. Dito e feito. Tá. Bom. Nesse caso eu vou pegar a seguinte coisa. Vou levar a nossa querida amiga 12 novamente. Vou deixar esse papelzinho aqui. Esse... Eu não sei o que é esse aqui novamente. Ah... Eu vou ter que levar a bala. Óbvio. Bala e... O que mais eu posso levar? O... Ah... O primeiro kit... É... Mano. Pior que tem coisas que realmente eu acho que eu necessito, mano. Tá. Eu vou levar o primeiro socorro porque eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir para o sexto andar. Tá. Aparentemente tem que ir pro sexto andar. Eu tenho que ir pro sexto andar e fazer o que mesmo? Eu tenho que ir pro sexto andar procurar uma entrada azul. Bom. Aqui não vai abrir. A gente vai usar... Isso aqui pra ajudar. Mano. Isso aqui dá pra empurrar na mão da boa, velho. Ó, desamassou, beleza. A primeira... Pra vocês terem ideia, eu acho que a primeira... Não é a primeira vez que a gente vai andar por aqui porque a gente já andou, vou falar a verdade. Só que a diferença é que em vez da gente ir para um andar específico, né? De tipo, ah, coisa... Praticamente... Ah, eu acho que... É, a gente... É, eu acho que a gente tá um pouco ferrado aqui nessa parte também. Tá, agora é o seguinte, eu vou ter que localizar onde fica essa... A porta azul que eu não lembro. Tá, deixa eu ver. Eu vou ver. Tem uma porta azul que eu sei que eu não lembro. Eu sei que tem uma porta que a gente não foi porque nós não tínhamos acesso. Isso aqui... Eu acho que aqui não é. Aqui não é, com certeza. Eita, caralho! Nossa, que susto, filha da puta, mano. Cadê a arma, porra? Ah, mano, ferrou. Caralho, eu perdi o botão errado. Vai se ferrar, mano. Caralho, tomar num... Nossa, mano. Eu dei um salve, pelo menos. Salvei lá em cima. Eu tenho certeza que eu não salvei. Não salvei. Que... Que merda. Eu não salvei. Eu vou ter que começar praticamente tudo de novo. Ah, voltei aqui pro canto aqui. Eu já vou... Cara, eu vou pegar o lugar. Criar, mano. Tá, deixa eu... Cara... Ó, já tô vendo ele aqui, ó. Já tô escutando a criatura aqui. Pela puta. Quebrou. Levanta. Levanta e anda. Mentira, mano. Mano. Mentira, mano. Isso aqui já é mentira, velho. Isso aqui é mentira do jogo, mano. Vai, deixa eu colocar... Eu vou me equipar e vou colocar na posição 2. Olha isso, mano. O jogo nem colocou a posição correta, velho. Tá. Nossa, velho. Que ódio. 2 de... 12 jogado fora, mano. Tá. Tá, agora... Eu acho que é nessa localização que eu tenho que ir. Porque se o monstro spawnar aqui, né? Óbvio. É aqui. Só que é o seguinte. Aqui eu tenho que ter a senha, tá? Primeiro... Ó. Primeiro cartão, pá, pá, pá. Mas eu tenho que lembrar a senha. A senha... Eu vou mostrar pra vocês aqui. A senha é essa aqui, ó. Beleza. O andar é 7754... Tá. 775492. 775492. Vamos pegar o cartão. Poxa, ele não é aqui, não? Cartão vermelho? O que é isso aqui? Ah, então eu tenho que... Então, peraí. Eu tenho que pegar o cartão vermelho? WTF? Ah, então vamos lá pegar o cartão vermelho. Eu não fui pra lá ainda, mano. Como assim? Eu não fui? E aí, pô? Ou não é lá ainda? 775 alguma coisa. Será que é lá? Bora, 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 bora. Cara, mano. Que ódio, mano. Vai. Deixa eu pegar aqui. Pior que eu não tenho muito espaço, velho. Ah, eu não vou mais usar isso aqui. Com certeza eu vou pegar novamente o cartão. Vai. Pronto. Tá, agora vamos novamente lá pro sexto andar. Cara, é lá no sexto andar. Só se eu não abrir lá ou não tem uma senha. Galera, eu vou decorar novamente a senha aqui que eu não lembro. É 775492. 775492. O único canto que eu não explorei foi nessa localização aqui. Tirando isso, eu já explorei outros cantos. Tá bom. Então aqui, vamos lá colocar o cartão. Vamos lá. Aqui é 77... É, cara, eu já esqueci. Cara, é 4592. Eu, caralho. Tá, peraí, calma. É, 77... Ah, é contrário. Tá, vamos colocar o novo. É, 77... 77... 54... É, 5492. Ó, e acertei a senha. Beleza. Entrei aqui no cantinho. Ah, aqui eu assumo tranquilamente que eu não pisei aqui. Então, olha só. Temos um baú. Aqui tem uma chave. Aqui tem alguma dica, será? Vou dar aquela olhadinha basonha. Tá. Ó, mas temos a bolinha de força. E até... Aliás, eu nem... Eu nem mexi nessa bolinha de força, né? Eu tenho nove. Eu posso melhorar a câmera. Diminuir o intervalo de tiro. Que é uma merda, na minha opinião. Aumentar a quantidade máxima de munição. Melhorar a precisão do tiro. E diminuir o despre... Não. Acho que a única coisa que, na minha concepção, vale mais a pena é só a câmera, eu falo a verdade. Tá. Puta, agora tem que ter uma chave, velho. Ah, agora a chave... Ah, agora a chave é uma boa pergunta. Ó, bom. De qualquer forma, eu não abri essa porta aqui. Será que lá e... Será que eu deixei uma chave lá em cima, mano? Ó, tem uma bolinha lá. Deixa eu ver se dá pra abrir essa aqui também. Ó, abro pelo outro lado. Tá. 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 Tá, eu vou dar mais aquela exploradinha pra ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa. Tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter que ir lá no notebook novamente. Eu vou lá no... No... Lá no set que mandar novamente. E eu vou ter que ir novamente... Porque é o seguinte. Eu tenho que saber qual quarto que ele tava. Aí você... Eu vou ter que saber qual quarto que ele tava. Qual andar que ele tava também. Que eu não lembro especificamente de tudo. Tá. Então vamos lá novamente no computador aqui. Vamos prestar mais atenção aqui. Vamos embora. Tá. Eu fui... É... Para o quarto 609. Vamos atacar. E quando dissimos... E eu me separei do grupo. As escadas estão bloqueadas no bloco B. Estão cheias de papapá. Então fui forçado a atravessar para o lado. Pelo quinto andar. Existe... Cadê? Existe outro portão aí na sala. Que você pode usar para chegar aqui. Eu estou no terceiro andar. No quarto. Tá. Então é o seguinte. Na realidade. Eu tenho que... Eu tenho que ir pro terceiro andar. No quarto 303. Ele vai deixar a chave. Tá. Então... Tá. Vamos lá. Eu tenho que ir praticamente no andar do terceiro andar. Procurar o... Tá. Tá. Beleza. Tá. Então, beleza. Então só me corrigindo aqui. Aliás... Aqui não tem nenhum baú não, né? Não. Então vamos lá. Pro terceiro andar. Eu tenho que ir pro terceiro andar. Quarto. Putz, já esqueci o quarto. Quarto 303. Não estou lembrado do quarto. A boa notícia é que se ele estiver nesse local aqui, eu já consigo salvar de boa. Eu só tenho que procurar o quarto que ele está. Esse aqui não tem nenhum, porque a gente já passou pra cá. A gente também não consegue passar pra lá. Tá. Ó, bala. Ah, peraí, 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 peraí. Será que aqui tem uma porta? Vamos ver. Não. Tá. Aqui... Agora o bicho complicou, velho. Tá, aqui realmente complicou. Tá, vamos embora. Tá. Cara, o único canto que realmente... Que eu acho é por aqui, mano. Aqui é o quinto andar. É, é aqui. Nossa, você está muito na cara que é aqui, mano. Cara, essa vez demorou. Cara, beleza. Tá, é aqui. Tá, aqui eu não fui, pra falar a verdade. Eu acho que o único canto que realmente tinha uma... De uma zoa aqui, era aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Tá lá. Ó, é aqui, ó. Tem aqui. Mas deixa eu dar uma investigada. É, eu acho que foi aqui que o cara empurrou a gente. Tá, olha só. Vamos descer aqui, ó. Caralho, mano. A zoada de... Tá, eu acho que é aqui, mano. Deixa eu levantar. Tá, peraí. Eu entrei aqui... Ah, aqui, ó. Aqui, aqui que achei. Tá. Peraí, que andar é esse? Deixa eu só lembrar aqui que andar é esse aqui. A gente está no andar... 6. Então, no caso, é a mesma cena. Tá, então vamos colocar aqui o cartão novamente. Vamos colocar aqui. 7, 7, 7, 5, 4, 9... 9, 2. É... Isso é errada? Deixa eu levantar no sexto andar. Vou botar no quinto andar. Tá, deixa eu... Não, aqui é o sexto andar. Sexto andar, deixa eu ver. Ah. Não, a gente desceu pro quinto andar. A gente desceu pro quinto andar. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até tirar uma... Uma selfie aqui. Eu vou tirar uma selfie aqui. Porque é o seguinte. Eu estou em dúvida se por acaso a gente está num... É porque a gente estava no sexto andar e a gente desceu a escada. Como a gente desceu a escada, automaticamente é pra gente estar no quinto andar. Ao me entender. Só que eu acho... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a cena do quinto andar, vai. Vou colocar a cena do quinto andar. A cena do quinto andar é qual? É... Meia... 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 Meia quatro. Cinco oito. Cinco oito. Cinco... Não. Vinte e vinte. Essa aqui. Então a gente está no quinto andar. Beleza. Beleza. A gente... Ó. Vamos ver aqui. Vou até puxar a câmera logo. Não quero nem saber, velho. Não. Tem temporariamente nada. Em comum aqui ainda. Aqui, ó. Achei um cofre. Aqui nós não sabemos ainda a senha. Mas que a senha esteja aqui? Se a senha está aqui é porque ela está em algum canto a senha. Cara, eu odeio quando eu abro o livro acima. Tá. Tem um baúzinho aqui. Esse baú de quê? Bala. Beleza. Achei um bala. Mais bala. Tá. De boa. Cara, quando a gente acha bala, não é um bom sinal, mano. Ó. Mais bala. Cara, quando a gente está achando muita bala assim, num beijado, é porque alguma merda vai acontecer. Tá. Eu acho que... Por aqui eu não andei, eu acho. É. Por aqui eu nunca andei. Primeira vez que eu estou andando. Cara, eu estou com medo de morrer aqui, velho. Mano, jogo de terror. Que a pessoa morre é uma bosta, velho. Tá. Eu estou indo. Se eu subo lá para cima... Vai, deixa eu subir aqui logo aqui para cima. Vou até preparar... Caralho. Caralho. Puta aqui, pare. Já começou. Ah, shit. Doido. Vai, você vai até... Vou atacar duas vezes. Três vezes. Eu vou ser atacado três vezes. Se liga, ó. É três vezes que eu vou ser atacado. Cadê esse desse aqui? Para baixo, eu já vou usar meu kit médico. Olha lá, outra ali, ó. Caralho. Que ódio dessa porra, mano. Cadê ela? Pronto. Cadê outra? Tá, essas aranhas já chatas, mano. Tá. Beleza. Para cá eu não posso ir. Para cá também não posso ir. Eu posso, posso, posso ir. Mas... Olha, temos o quê? Bala? Temos o quê aqui? Nada. Olha, tem uma chave, hein? Chave da... Chave da grade do sexto andar. Beleza. Sexto andar aqui. Porque a gente está mesmo. Sexto andar. Será que essa chave também abre aquela lá, velho? Ah, achamos o quê aqui, ó? Achamos uma coisa brilhosa, hein? Poxa, gente. A gente arrudeou? O que é ruim? Eu... Mas eu... What the fuck? A gente arrudeou, velho? What the fuck? A gente arrudeou? Ah, beleza. A gente arrudeou. E aí? Tá. Caralho. A gente arrudeou bonito, falar a verdade. Tá. Temos uma... Será que essa chave também abre essa... Ah, não. Já foi usada. Que merda. Agora eu vou lá pra baixo. Vou lá pra baixo porque é o seguinte. A gente... Eu já vim pra cá. Beleza. Eu abri aquela porta. Então a gente deu aquela rodeada. Ah, eu vim daqui. Beleza. Não tem nada. Então sobra aqui pra baixo. Tá. Caralho. Puta que pariu. Já ficou escuro. Já ficou escuro. Não gostei. Aqui, ó. Beleza. Morreu, morreu. Todo bom. Bom, se é pra colocar zumbi, coloca porra de item pra ele... Pra gente receber pelo menos. Pra gente não ficar agachando munição assim de besta. Duas munições a mais. Cara, mano. É aquela coisa, mano. Você tem que ficar procurando todos os cantos da... 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 Do local. Pra você se encontrar bala. Mesmo que eu esteja com a quantidade... Porra, mano. Atira, velho. Vai, volta. Opa. Tá. Tá. Eu... Eu acho que aqui tem... Tem alguma coisa, mano. Eu acho que aqui tem... Deixa eu pegar até o... Tá. Mano, eu tô com medo de perder bala, velho. A verdade seja dita. Pronto. Tô com medo de perder bala. Porta fechada. Tá. Aqui também tá fechado. Tá. A escolha... A escolha é uma ilusão. Tá. Escolha é uma ilusão. Mais bala. Aí sim, mano. Quatro balas. Aí sim, mano. Tá. Deixa eu abrir o relógio aqui. Porque vai que a gente encontra... Sei lá. Uma senha. Sei lá. Um pedaço de crack. Crack não. Não é óbvio. Não tem nada aqui, ó. Não tem... Ah, não. Puta que pariu. Ah, mano. Ferrou, 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 ferrou. Vocês viram ali? Vocês viram no último instante ali? Será que é menino? Será que é porra? Será que foi uma menina, mano? Será que foi uma menina, velho? Tá, beleza. Ok. Tá. O moncho passou pra cá, velho. Nossa, velho. Olha isso. Tá. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou subir aqui em cima novamente. Olha. Eu já achei coisinha aqui. Beleza. Ó, mano. Olha o tanto. Aí sim, mano. Quatro. Beleza. Por aqui eu não consigo mais voltar. Que merda. Essa foi por pouco. Ah, eu posso descer. Tá. E encontrar a chave do 709 antes que ele volte. Ah, eu já vou preparar o elevador. Foda-se. Caramba, eu vou preparar esse elevador agora, mano. Ah, não. Não dá pra preparar. Eu tenho que achar a peça que tá faltando, mano. Que merda, mano. Nossa, o jogo tirou a minha felicidade no nível, mano. Tá. Área de serviço, tá. Já que eu não consigo andar, tudo bem. Então é pra lá. De qualquer forma, eu tenho que ir pra cá. Eu acho que já estamos chegando perto do quarto, hein. Nossa, mano. Toda vez eu erro a tecla, mano. Aqui, ó. Ah, se você estiver escutando o cachorro aí, eu peço desculpa, tá, pessoal? Porque eu tô gravando praticamente bem cedido. Olha o shit. Tá. Mano, eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui temporariamente. Não tenho mais nenhuma arma aqui, pra falar a verdade. Então... Tá, vamos dar aquela zoiada. Sem a câmera, pra depois a gente olhar com a câmera. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Ah, tá, tá, tá. É um... Ah, tem um coisinho aqui. Beleza. Deixa eu olhar aquela zoiada aqui primeiro. Caralho, cachorro chato, hein, mano. Tomara que o microfone esteja pegando, mano. Tá, deixa eu passar por aqui. Opa, moça, tudo bem? Oh, meu Deus. Achei munição, hein, mano. Aquela muniçãozinha de leva, achei. E aí? Tá. Mano. Ah, eu passei de quarto. Atravessou o quarto. Beleza. Se eu atravessar o quarto... Nossa, olha lá. Olha lá quem tá. Boa noite. Caralho. Morre não, filha da mãe. Ah, imortal. Caraca, achei sete balas nesse desgraçado. Nossa, se pudesse pegar por trás, ia ser tão delicioso. Nossa, apagou a luz no melhor momento, hein, boy. Caralho, mano. Nossa. Dezesseis balas. Dezesseis balas. Não, deixa eu olhar aqui direito logo. Tá. Tá, deixa eu pegar logo a lanterninha logo. Tá, tem alguma coisa aqui. Sei lá, munição, bala. Ah, mano. Outra coisa que eu percebi já, mano. Se eu morrer, cara, eu vou começar tudo de novo. Cara, se eu começar tudo de novo, eu não gravo mais nem ferrando, mano. Assim, sem nenhuma zoeira. Eu não gravo, não, mano. É de tomar no seu cu, velho. Esse aqui tá... Tá, deixa eu olhar logo aqui pra baixo. Pra ver se... A gente encontra alguma coisa. Ah, olha só. A gente tá praticamente no segundo andar. Beleza. A gente tá praticamente no segundo andar. Então, se a porra desse desgraçado soubesse pular... Ah, começou de novo. Vai se ferrar, mano. É dois. É dois que vai atacar. Se liga. É dois, mano. Caralho, que jogo desgraçado, mano. Que jogo desgraçado, velho. Olha isso. Não tem nem lógica. Duas aranhas atacar ao mesmo tempo. Vai se ferrar, velho. Quer ver? Cadê outro? Caralho, que jogo lésio, mano. Se ferrar, mano. Mal tá me... Mal dá pra ver essas porra também, velho. Ah, eu não tenho nem vida nessa porra também, mano. É que eu tenho um... Eu tenho essa... Eu vou tentar misturar, mas não dá pra... Não dá pra fazer nada com isso aqui, velho. Ó, tô com... Uma fita. Dá pra usar fita? Não dá pra usar, velho. Dá pra usar essa porra pra nada, pra falar a verdade. Não dá nem pra misturar com a merda de álcool. Ó, demora. Bora pegar a porra daqui. Vai. Tá, vamos segurar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Ó, tem sim, mano. Tem melhorias. Tá, deixa eu pegar logo a arma. Porque tá com muita cara aqui e alguma coisa vai acontecer, velho. Tá. Ó, é louco, tio. Ó, pré-calma. Tá, vamos dar aquela... Verificar a maravilhosa, aquela marota. Ó, já tem mais um. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Munição, bala, não tem não, né? Óbvio que não tinha. É muito óbvio que não ia ter. Tá. Praticamente eu subi aqui no andar. É, tá praticamente eu tô num corredorzinho aqui. Qual é isso aqui? Uma senhazinha, óbvio. Não dá pra fechar a porta. Bala, beleza. Bala. Dá pra quê esse aqui? Tá, nossa, mano. Por favor, faz jogo. Nossa, mano, tá muito na cara que o jogo vai trolar, velho. Mano, tô com muita bala. Tô com muita bala. Não, eu tava... Sei lá. Nossa, mano, o jogo tá entregando muita coisa, velho. O jogo tá entregando muita coisa, mano. Tá com muita cara que isso aqui vai acontecer alguma coisa, velho. Mano, isso aqui tá com muita cara que vai acontecer algo... Sei lá, alguma merda, mano. Tá com muita cara que vai acontecer alguma merda, velho. A única coisa que tem aqui pra eu investigar é onde é. O posou aqui, né, ó. Vai, deixa eu ler. Vai. Não se repete. Não é... É... Cumprido. Mesmo... Mesmo número... De letras dos eliminados da dica 1. Não possui a letra E. Começa com a 1. Consoante. Tá. Eu acho que... Ou é Simão. Vai. Aí eu ia falar Thomas. Não, mas Thomas tem. Matheus não é. Pedro. Cara. Ou é Judas. É Judas. É, tem dois Judas ali agora que eu percebi. Não. Judas, Judas. Judas, Judas. Ou Simão. Vai. Deixa eu... Aqui quantas coisas? 1, 2, 3, 4, sim. Ah, Simão, então. Simão, com certeza. Cadê o S? Cadê o S? Pode ser do S? S, sim. É ele, mano. Beleza. Olha, nós estamos lá no quarto. Beleza. 404. Agora você acha que eu sei como eu vou lá pro 404? Tá, agora... Eu já tô logo... Eu vou logo pra ficar preparado logo. Tá, resumindo. Eu acho que eu vou ter que voltar pra um canto lá. Eu acho que eu vou ter que voltar. Nossa, mano. Mano, é ele. Ai, caralho. Vacilou, perdeu. Nossa, velho. Caralho, mina ela de novo. Caralho, ela. Ah, vai. Ela tá atrás de mim. Sai. Ela me ajudou. Não. Não, não, não. Todo mundo. Tudo bom. Cadê o cara? Cadê o cara? Mano, eu vou no elevador, velho. Foda-se. Olha ele ali, olha ele ali. Ah, filha da puta. Nossa, que ódio, mano. O Jô tava spawnando essas merdas, mano. Olha a outra aqui, ó. Caralho. Não. Vai, caralho. Jô, desgraçado. Nossa, o jogo trancou. Da porra, mano. O jogo trancou eu aqui, velho. Caralho, cadê o cara, mano? Nossa, o monstro não tá... Ah, dá pra passar pra aqui. Nossa, mano. Onde que empurrezinho, velho? Olha, ele tá rápido, desgraçado. Mas muito rápido. Mano, olha essa porra aí, velho. Vai, porra. Corre, caralho. Ah, vou... Mano, será que tem outro aqui na frente? Caralho, a câmera... Vai, 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 vai. Elevador, 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 elevador. Atira, porra. Caralho, o boneco não atira, velho. É muito maluco, porra. Caralho, desgraça, velho. Atira, caralho. Ele tá lá. Ele tá na puta aqui, pariu. De boa. Não, vai, vai, vai. Cinco, quinto, pronto. Caralho, que ódio do jogo. Caralho, mano. Que ódio, velho. E antes que vocês perdem, é porque a... Mano, a mira é uma bosta, velho. O monstro tá na tua frente, tu atira. Essa merda não atira, não. Vai tomar no seu cu, velho. Jogo desgraçado, velho. Caralho, quase morri com essa merda. Vai tomar no cu, velho. Três vezes, velho. A pessoa tem que atirar de doce nessa porra, mano. Eu nem sei que eu ainda tô indo mais. Eu só sei que eu tenho que salvar algum canto, mano. Pronto. Foda-se essa porra agora. Vai tomar no cu, jogo desgraçado. Vai, fi. Vai, 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 vai. Se bora. Dá pra salvar aqui? Eu já salvei lá embaixo, né, mas... Ah, não, 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 não. Ah, não. Jogo desgraçado. Eu passei uma caralha... É duas vezes vai me atacar. É duas vezes. Já tô vendo. Morri já. Ih, jogo ladrão, mano. Eu já passei umas cinco vezes nessa porra aqui, velho. Ih, jogo ladrão, mano. Vai se ferrar, jogo. Eu passei umas cinco vezes nesse local aqui, velho. Cinco vezes, né? Tem a vergonha na cara, velho. Eu tô fudido aqui. Tô sem vida. Deixa eu contar a minha vida. Tô no vermelho. Tô no vermelho aqui. A pessoa tá no vermelho. Por que a... Nossa, que jogo ladrão, mano. Vai, deixa eu tentar. Mano, eu vou tentar procurar a vida nessa porra, mas eu não sei que eu... Eu sei que eu não vou encontrar mesmo. Tá. Tá fechada a porta. Tá, vamos ver se a gente encontra alguma vida também nessa porra aqui. Um pedaço de vara. O vento tá cheio. Não é normal. Normal. Tá. 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 Morri já. Eu não morri. Caralho, que jogo... Ah, velho. Que jogo apelão. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, mano. Na boa, velho. Caralho, que jogo ladrão, mano. Mas deixa eu ver o que tem no meu inventário. Vai. Tá, eu tenho uma metralhadora. Mano, eu vou guardar essa porra no metralhador. Foda-se. Caralho, que ladrão, mano. Mano, o jogo não para... Nossa, velho. Isso é inaceitável, mano. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso eu não aceito nem ferrando, mano. Na boa. Bora, filho. Não tá com a porra que eu saí de novo aqui. Vai ter a porra de uma aranha, mano. Peraí, minha vida. Ah, velho. Tá bem que... Mano, se eu morrer... Assim, com toda a sinceridade. Se eu morrer agora... Eu vou morrer feliz. Sem nenhuma zoeira. Eu vou morrer feliz. Sabe por quê? Eu já fiz... Eu tenho um salve mesmo. Eu já tô com uma vida boa lá. Se eu morrer, eu morro feliz, pelo menos. Se eu morrer, eu morro feliz. Foda-se. A verdade seja dita. Vai, deixa eu pegar logo a arma, vai. Fica a poxar comigo que quando eu passar, ela vai ter uma aranha, ó. Aqui não tem nem ninho de aranha. Se liga, ó. Ó. Ó, não tem aranha. Não tem nem ninho de aranha, velho. Vai, deixa eu pegar essa coisa, essa barra. Aqui? Peraí, tem uma... Tem uma mão aqui. Aí, agora. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se não tem nada aqui mesmo, não. Não tem nenhum remédio, sei lá. Alguma... Alguma vida. Não tem nada, mano. Tá. Nossa, saí dentro da caixa, velho. Tá, vamos dar uma... Nossa, eu ia falar um gato, mas não é um gato. Ó, é a senha, hein. Opa, a senha é... É 9568. 9568. Ah, mas aqui precisa de um cartão. Cartão aí. Será que é aquele cartão? Será que... Nossa, tem um salve maravilhoso ali. Tá, mano. Aqui, ó. Mais muniçãozinha. Tá, isso aqui tá tudo fechado. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa, vai. Tá, nesse quarto tem... Realmente nada. Tá, nesse quarto tem nada. Beleza. Ah, olha. Parece que a gente tá num... Nossa, que sorte. Tem um baú aqui em cima. Tá, beleza. Eu vou guardar isso aqui que eu sei que eu não vou mais usar. Agora eu vou pegar novamente esses dois cartões porque um desses dois cartões vai me servir. Beleza. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aparentemente não, hein. Olha. Mais bala. Mano, eu tô pegando muito bala de metralhadora, velho. Ah, deixa eu aproveitar também. Já vou logo salvar. Tchau, vamos aqui deliciosamente. Tá, entramos aqui num quarto. Esse álcool aqui, até agora eu não sei qual o significado desse álcool. Tem uma cadeirinha aqui pra subir. Cara, eu acho que é o único canto do hotel que é o mais... Opa. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Nossa. Não, por favor. Seja o que eu esteja imaginando. Não é. Peraí, calma. Tá, peraí. Sozinho não tem utilidade. Pode ser combinado com outro item para criar uma curativa. Tá. Álcool pequeno. Sozinho não tem... Pode ser combinado com outro item para criar uma... Ah, mas... Isso aqui não combina esses dois, velho? Resumindo porra nenhuma, velho. Essa merda serve? Tá, deixa eu ver primeiro o que eu tenho aqui no meu baú de... Tá. Ó, vamos lá. Eu tenho álcool. Eu tenho fita. Cara, eu tenho álcool, fita e não... E eles não se misturam, mano. Aqui, ó. Vou combinar. Ah. Não, não. Só por garantia. Ah, tá. Agora entendi. Pra fazer... Ah, olha só. Ah, tá. Tá, tá. Eu tenho que ter um combi de coisa para praticamente valer. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Tá, beleza. Ok. Eu vou pegar... Eu já peguei os cartões novamente. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vai que a gente encontre, sei lá, alguma... Olha, bala? Mais bala, bala. Olha só, bala, bala. Não, tem que ter a chave. Tem que ter a chave. Tudo bem. O único canto que nos sobrou, com toda a sinceridade, é naquela porta lá. O único canto que sobrou é nessa sala aqui. Só que eu não sei qual é a que a gente usa. Não é essa. Não é essa. Ah, eu não sei qual é a chave que a gente vai usar para abrir isso aqui. Não sei realmente. Ah. Será que tem alguma passagem? Não sei. Chegamos aqui no ponto que realmente eu não sei. Cara, deve até deitar um pouco aqui a cadeira. Nossa, olha como eu sou cego, velho. Tá. Beleza. Vamos lá. É 95, 68. 95, 68. É 95, 68. Beleza. Ah. Nossa. Essa hora ferrou bonito, mano. Nossa, velho. Que porra é isso, mano? Nossa, velho. Não, vai com a câmera não, mano. Não é com a câmera não, mano. Nossa. Vamos. Mano, eu vou ficar atrás dessa madeirinha, velho. Foda-se. Cara. Morri já. Morri maravilhosamente. Mas aqui tá tudo bom. Salvei o jogo. Eu morro, mas eu salvei o jogo. Tô nem aí. Salvei o jogo. Salvei o jogo. Só que eu não lembro o que eu fiz. Então eu vou ter que fazer a seguinte coisa. Tenho vida, beleza. Eu não vou usar vida. Tá. É o seguinte. O que é que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu já sei qual o boss eu vou enfrentar agora. Eu vou ter que carregar tudo. Vamos lá. Vamos ver se temos... Ó. Não temos... Tá. Deixa eu pegar essa aqui. Cadê a munição dela. A munição aqui tá de boa, mano. Tá. Eu só tenho que... Eu só tenho que... Eu só tenho que desocupar um espacinho aqui. Eu vou deixar... Eu vou deixar essa câmera temporariamente. Eu só tenho duas balas de doze. Caralho. Que merda, mano. Duas balas de doze. Ah. Mas aqui eu acho que por aqui tem mais, ó. Tem mais. Beleza. Como aqui tem duas balas de doze, é o seguinte. Será que eu consigo enfrentar aquela criatura lá, velho? Aliás, deixa eu só por motivos off também. Pra eu não fazer todo o procedimento novamente. É só salvar aqui e pronto. Pronto. Salvei aqui. Nossa. Eu podia deixar também a caixa, né, mano? Tá. Eu acho que eu nem coloquei o armamento. Puta que pariu. Novamente. Vem. Só vem, filho. Vem. Dá uma bala pra você. Vem. Vem, vem aqui, ó. Caralho. Esse engraçado não atira quando a gente chega perto do monstro, velho. Mano, eu tenho que achar o primeiro ponto fraco dele. Só pra garantir mesmo. Primeira chamadinha é ok. Ok. Cara, eu tô, eu tô, eu não se foda-se, se eu tiver bugando. Eu tô procurando. Toma. É pra esquentar as costas mesmo. Nossa, quase joguei bala fora, mano. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ele vai cair uma hora. Acabou a bala. Caralho, cara aí, cara aí. Bora, 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 bora. Ele é metralhadora, filho. Nossa, desgraça. Nossa. Caralho, mano. Vai, vai, corre, pô. Caralho, eu só levei um tapa, mano. Caralho, mano. O jogo tava perfeito, mano. Vamos ficar aqui no cuco. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. ae 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 Não! Não! O cara da puta está aqui no lado. O cara da puta está aqui. 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 Eu vou usar para abrir. Beleza. O cara da puta. O cara da puta está aqui. O cara da puta está aqui. Essa aqui está aqui. Essa aqui não abre ainda não. Beleza. Cara, eu estou acreditando que eu não vou morrer aqui, cara. Nossa senhora. Ai, mano. Que maravilha. Salvei, velho. Salvei, mano. Deliciosamente salvei. Tá. Beleza. Aqui é o início que eu vim. Tudo bem. Vou dar aquela explorada. Como o jogo já está salvo, vou dar aquela explorada um pouco mais calmo. Aqui são as portas de entrada, provavelmente. Aqui não vai abrir não, com certeza. Bom, daqui em diante... Como eu já abri essa coisa aqui, né? Então... Aliás, espera aí. Eu tenho que continuar para lá. Então é o seguinte. Eu tenho que voltar para o elevador. Deixa eu lembrar tudo aqui. Eu vou ter que voltar para o elevador. Não tem nada aqui dentro. Ah, já salvei. Beleza. Eu vou voltar lá para o elevador. Deixa eu até ficar com o armado logo aqui. Ah, deixa eu... O pior é que eu já passei por aqui, só que eu não lembro muita coisa. Nossa, eu estava tão bom, mano. Tá, deixa eu ver. Não é a... Nossa, se fosse, velho. Ah, eu vou pegar o elevador. Eu vou ter que ir para o oitavo andar, em outras palavras. Só que eu tenho que lembrar que está o elevador. Ainda não posso abrir aqui ainda. Nossa. Vou matar com você aqui, filho. Olha isso. Ele já para de mirar, velho. Era para dropar algumas coisas também. Espera aí, deixa eu... Aqui. Chegamos aqui nessa parte. Tá, eu vou voltar para cá. E agora eu vou colocar o oitavo andar. Eu não sei o que mais vai acontecer. Eu não sei, pior. Tá, se tiver algum... Tá. Cara, primeiro eu vou investigar isso aqui tudo aqui embaixo, para depois subir lá para cima. Ó, beleza. Tem uma senhazinha. Eu estou com o cartão ainda. Beleza, tem que ter a senha. Tá. Senhas. Use a senha correta, corretamente ao dia do mês. Tá. Aqui tem hoje. Espera aí. Será que o dia é sete? Então vai ser cinquenta e um do nove. Cinquenta e um do nove. Cinquenta e um... Nove. Tá, então... Ah, tem que saber a data do... Que eu estou jogando isso aqui. Eu sei que hoje é sete, né? No momento em que eu estou gravando isso aqui. Ó, mais um enigma para a gente fazer. Beleza. Ah, nossa, um cafezinho. Agora ia ser bom, hein, mano? Tá. Espera aí. Eu não tenho nenhum relógio, celular, sei lá. Tá, estou escutando um... Um TikTok. Tá. Eu tenho que saber a data, tá? Eu não sei a data... De hoje. Ah, isso aqui é o elevador que eu vim... Cara, o pior que a data... Eu acho que a gente só vai encontrar lá e... Lá e... Espera aí. Está bem estranho. Nós temos a data ali, ó. Dezoito... Nove. Tá. Dezoito do nove. Será que tem a ver com isso ali, velho? Está apontando, ó. Dezoito do nove de mil... Dois mil seiscentos... Dois mil e sessenta. Ah, eu estou em dúvida se aquela ali é a senha, vai. Tem... Tá, eu vou colocar... Dezoito é setenta e... Tá. Espera aí. Deixa eu ver direito. É, dezoito do nove. Então vai ser... Eu... Dezoito do nove. Se é dezoito do nove, então aqui é dezoito setenta e seis... Se... É setenta e seis. Setenta e seis o quê? Setenta e seis... Cadê? Setenta e seis, oitenta e dois. Não. Então essa senha eu não vou pegar agora. Ah, eu estou enrolando demais. Agora eu vou lá para cima. Nem a chave. Essa chave eu acho que eu não vou mais usar também. Puta, agora é que ferrou, mano. Ah, a... Ah, a... Eu... Mano... Ali temos a data. Será que é nove? Não, não é nove, não. Peraí, calma. Use a senha correspondente ao dia do mês. Dia do mês. Calma. Mas... Só que aqui tá... Ali tá dizendo que é dezoito. Ali tá dizendo que é dezoito. Não... Não... Se eu for... Dia do mês. Dezoito, caralho. Não tem outro canto que fala que é outra coisa. Dezoito será... Vai, deixa eu ver o dia nove, vai. Dia nove. Nove é... Trinta, setenta e oito. Trinta. Vai, trinta. Setenta e oito. Eu acho que setenta e oito. É, isso aí mesmo. Tá, então. Eu descobri algumas coisinhas aqui. Olha só. Ah, na máquina. Na maquininha. Aqui já temos a data. Olha lá no canto. Tá vendo a data? Ó, dezenove do nove do dez. Então aqui a gente vai chegar aqui, ó. Dia dezenove. Dezenove é o quê? Dezenove é... Onze e doze. Onze, doze. Então vai ser onze... Doze. Não. Dois. Beleza. Beleza. Bom, só que outra coisa também que eu... Mano, eu tô cortando aqui o vídeo porque é o seguinte. Eu corto o vídeo pra não ficar muito cansativo, tá ligado? Ó. Coisa. Roberto, eu tenho que correr. Se você chegar até aqui, a chave para a sala de administração está na recepção. Você tem que pegar essa chave. Stephanie. Ah, não é possível. Ela realmente me deixou aqui pra morrer. Quer saber? Foda-se. Tem que ter algum tipo de saída pela recepção. Eu mesmo vou dar um jeito de sair daqui. Minha filha, não faz isso não. Tá. A chave da... Mesamino. Mesamino. Aí vocês perguntam o que é mesamino, Zap. Eu sei lá, porra. Nossa, aqui ó. Chegamos na sala aqui, ó. Peraí, mas é que... What the fuck? Isso aqui não tava... Fechado? Mas tá de boa aqui, então. Se a gente já tem entrada por aqui... GG. Ah, é, mano. A gente soube... Ah, tá, mano. Ó, é aqui que a gente veio. Ora, onde é o mesamino? Mesamino é lá embaixo. Mesamino é lá embaixo mesmo. Que eu lá... Ah, é o seguinte. Tem uma porta aqui que eu acho que... Essa aqui abre alguma coisa. Ah, essa aqui abre. Beleza. Se essa porta abre... Provavelmente vai abrir também a outra do outro lado. Ah, essa aqui... Beleza. Essa tá no outro lado fechado. Beleza. E agora temos essa... Essa coisa aqui que eu não lembro especificamente. Mas aqui dá pra perceber que tem uma... Uma visãozinha. Aliás, deixa o... Eu não lembro o que que tem ali no outro lado. Ah, já foi aberto. Esse aqui no outro lado, aparentemente tem uma imagem que eu não lembro, cara. Eu sei que esse aqui eu vou ter que mexer. E eu não lembro. Com toda a sinceridade, eu não lembro. E eu não lembro. Deixa eu ver a coisa aqui. Ah. Eu não lembro. Com toda a sinceridade. Será que tem que combinar? Mas tá... O pior caso demais tá muito... Assim, diferente. Tá. Aparentemente eu... Quebrando a minha cabeça aqui, eu acho que eu sei como funciona. É... Tá vendo que cada quadradinho desse, ele tem uma posição específica? Exemplo, olha só. Tem alguns quadrados que se repetem. É só a gente pegar os quadrados que se repetem. Exemplo, ó. Ó. Esse aqui... Opa. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó. Esse aqui tem aqui, ó. Ó. Esse aqui tem aqui. Ó. Opa. E esse aqui tem ali, ó. Deixa eu avançar novamente. E esse aqui tem esse aqui. Ó. Pelo menos uma coisa boa. Tá. Chave... Tá. Beleza. Essa chave, eu não sei onde eu vou levar, pela verdade. Como eu tô aqui em cima, sabe o que eu vou fazer? Eu vou naquela... Naquela porta ali, ó. Eu não sei onde que eu tenho que fazer. Então, eu vou naquela porta ali que é a mais próxima. Tirando isso, eu não sei qual é a próxima porta que eu tenho aqui. A mais... A porta mais próxima é essa. Aliás, tem uma senha ali em cima que eu não sei o que significa. Ó. Temos... Ó. Não é essa chave. Não é essa chave também. E também não é essa chave. Temos três chaves. Tá. Tá. Deixa eu ver se dá pra descer por aqui. Dá pra descer? Não. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Abra a porta da recepção do hotel. Beleza. A porta da recepção do hotel é do primeiro andar. Aliás, deixa eu... Nossa, eu só trouxe a... A pistolinha. Ó, o cara tá ali deitado já. Tá. Não vou nem acordar ele. Eu vou ter que acordar ele. Vem. Beleza. É aqui, ó. Cara, eu odeio andar por aqui. Tá. Tá. Passei por aqui, ó. Outra ali, ó. Tá. Eu acho que é ali a chave, ó. Tá. É difícil matar esses caras. Ah, porra, o tanto. Mais um. Mais um só. Caralho, velho. É imortal, filho da puta. Gastei quase... Nossa, mano. Tão de bala que eu achei nesse desgraçado agora, velho. Cara, o pior... Não, peraí. Antes de... Antes de prosseguir... É aquela coisa, mano. Tem que salvar, velho. Se não salvar... Alguma merda vai acontecer, mano. Eu tenho certeza, velho. Alguma merda acontece, mano. Tá muito na cara, velho. Tá. Será que é aqui a chave? É aqui, com certeza. É aqui. Beleza. Eu já salvei. Não tô mais jogando. Nossa, sete balas só. Sete balas eu tô fudido. Tá, uma carta. Coloquei aqui o nome... É... Coloquei aqui seu nome e sua profissão. Médico. Rogério... Comandante operacional especial. Ricardo, cientista. PI... Ah, só tem pessoas top aqui, hein, mano. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Cara, eu já... A partir do momento que eu tô jogando esse jogo, eu não tenho mais nenhuma escolha. Tá. Mano, eu tô com muito medo de aparecer alguma coisa aqui, velho. Balinha, 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 ok. No caderninho. Dá pra ler? Não dá nada. Tem alguma coisa a mais? Dá pra abrir mais. Tá, então abriu os dois lados. Beleza. Tô de boa, então. Cara, temporariamente... O que é isso aqui? MP3? Memória... Memória encontrada. Ó, é doze. Doze é bom, hein. Tá, nós já achamos uma caixinha aqui novamente. Tá, o que que eu posso guardar? Vou guardar essa coisa, essa fita. Aliás, essa fita a gente pode escutar. Vou escutar aqui no final daqui a pouco, falar a verdade. A gente pode escutar aqui no final. Tá. Deixa eu olhar se tem mais bala aqui ou alguma coisa. Cara, eu tô zero, falar a verdade. Tem uma fita... É, boy. Ah, é a câmera... Deixei aqui. Tá, deixa eu pegar novamente a câmera, porque... Óbvio, se eu... Se eu não ficar com ela... Praticamente merda vai acontecer, então... Tá, agora eu vou ter que olhar novamente esses mesmos locais que eu passei, porque... A visão do tio aqui é ruim, mano. E jogo no escuro não é bom, não. Tá. Muniçãozinha? Ó, tem um telefone aqui, hein. Quer apostar comigo que a menina vai ligar pra mim daqui a pouco, velho? Fala perto se eu tô bem. Vem. Vem pra apostar comigo. Tá, eu vou... Eu vou ter que usar... A câmera, porque tá muito escuro, velho. Tá, eu sei que eu entrei por ali. Tá. Eu tenho três? Calma, calma, eu tenho três. Eu consigo abrir isso aqui. Eu consigo abrir... Aqui eu consigo, é. É o símbolo do canal, um Y e um N. O símbolo do canal, um Y e um N. Beleza. Beleza, a chave. Sala da administração. Ó, sabia que ela ia tocar, velho. Espera aí, filho. Não vou atender você agora, não. Tô com raiva de você, mano. Vou dar aquela olhadinha, velho. Foda-se. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada aqui que eu tô vendo. A câmera bugou. Tá, beleza. Vai, deixa eu atender logo pra saber o que que essa rapariga vai falar. Alô? Roberto? Chega, Stephanie. Eu cansei de ouvir você. Chega. Você entendeu? Eu posso explicar. Não, você me ferrou. Você sabia sobre aquele monstro do piano e nem me falou porra nenhuma. Roberto, eu tava tentando... O quê? Tentando o quê, Stephanie? Ó a vida ali, caralho. Olha, tudo que parece que você tá tentando me matar. Ok, tá. Olha, eu entendo que você tá nervoso, mas por favor, me escuta. É um segundo. Me desculpa, tá? Eu esperei na estátua o quanto pude, mas assim que eu ouvi o piano, eu tive que fugir. Eu achei que ela não estaria mais aqui, senão eu nunca teria te pedido pra me encontrar lá. Eu sei que nada disso faz sentido pra você agora, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Se quisermos sair daqui vivos, precisamos trabalhar juntos. Ah, você sabe. Trabalhar com você e sair daqui vivo não parece se dar muito bem juntos. Roberto, você não tem escolha. Não existe nenhuma saída pelos andares principais. Os outros sobreviventes fecharam todas as entradas e saídas do hotel. Todas elas. É sério? Isso é algum tipo de piada? Como eu posso confiar em você depois de tudo que você me fez passar? Aí, se você quer arriscar sua vida procurando pelo hotel uma saída que não existe, fica à vontade. Ah, porra. Agora me escuta. Tem um grande laboratório embaixo do hotel e só tem uma forma de chegar até lá. Eu lembro disso. Embaixo da estátua do oitavo andar, tem uma passagem que leva pra um elevador. Pra acessar essa passagem, você tem que entrar na sala de administração e abrir o cofre perto da escrivaninha. Dentro, você vai achar mais instruções. Isso é muito importante. A menina precisa... Eita! Vai, porra. Pega. Caralho, nossa. Eu amo quando eu aperto a tecla errada. Dá pra passar num ladinho ali? Dá pra... Mano... Nossa, eu não queria agachar bala. Tá. Vou fazer o seguinte... Ah, não. Puta que pariu, mano. Ela ferrou. E agora, mano? Caralho, eu não sei o que fazer. Deu um olé. Beleza. O olé eu odeio. O olé eu odeio. O olé eu odeio aqui. Oi. O olé é bonito também. Caralho, 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 caralho. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vou ter que chamar o elevador novamente. Caralho, onde eu vou? Não, o elevador tá trancado ali. Mano, não dá pra enfrentar esse cara, velho. Não dá pra enfrentar esse cara. Não dá. Caralho, feio. Nossa, velho. Caralho, onde eu vou sair agora? Ah, tá, 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 tá. Nossa, passei com toda delicadeza, mano. Tomara que não... Uma aranhazinha, mano. Pô, não tem uma aranha. Ah, tá, tá, tá. Passei, passei, passei. Essa porra tinha que quebrar logo agora. Ah, não tá com sacanagem, mano. Ah, velho. Cadê aí? Ah, tá, 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 tá. Aqui tem um elevador. Ah, beleza, beleza, calma. Tá. Passei de lado. Nossa, cagada, velho. Vai, porra, anda. Nossa, vai, boneco desgraçado. Ah, tá, 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 calma. Calma. Mano, eu não sei onde eu tenho que ir. Ai, câmera. Ah, velho, ferrou. Caralho, ele tá aqui. Caralho. Nossa, velho, velho. Ah, travou. Que merda, mano. Ah, mano. Caralho, eu não tenho que ir aonde, velho. Ah, meu. Foi acurralado, velho. Feou. Eu não tô vendo mais nada. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Mano, eu tô pensando seriamente aqui fazer, velho. Eu não sei o que fazer, velho. Pelo menos o monstro eu matei. Tá, agora ferrou, mano. E agora? Caralho, feou, mano. Não tá esse desgraçado. Cara, puta que pariu, mano. Que agonia, velho. Aqui, achei. Caralho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cadê a doze? Cadê a doze? Caralho, cadê a doze? Caralho, cadê a doze? Caralho. Mano. A única companheira aqui é minha doze. Ah, eu acho que acabou. Será que acabou, mano? Acho que acabou, velho. Caralho, eu não sei que andar eu tô. Tá, beleza. Acho que é aqui. Tá, agora vamos brincar de ir aqui novamente. Tá, calma. Tá, calma. Tá, esse fio aqui. Tá, ok. Tá, cê. Tá, cê. Tá, cê. Tá, cê. Peraí, calma. Peraí, calma. Tá certo tudo aqui. O que que tá faltando ainda? Tá certo, não? É, tá certo, caralho. Conectei tudo. Botafone aqui agora. Agora, ferrou. O único canto que eu tinha como passagem, ferrou. Era isso aqui, velho. Tá, deixa eu ver aqui direito. Vai. Ah, tá, tá, tá. Não, mas tá certo aqui também. Passa o fio. Tá, tá. Tem alguma coisa faltando, mano? Eu não tô vendo. Tá, agora, agora ferrou, mano. Tá, o fio eu consegui ajeitar. É, daqui eu não subo mais. Nem vou pra lá. É, a lógica é o elevador. Infelizmente, a lógica é o próprio elevador. Só que que tá, o problema é que... O problema é que, praticamente, o elevador já está coisado, ó. Tá faltando mais alguma coisa que eu não tô vendo. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora eu vou ficar concentrado e vou finalizando aqui o vídeo, falar a verdade. Porque esse vídeo já tá ficando bem grandinho, falar a verdade. Mano, eu tô zerado. Tá, é o seguinte. Eu vou pro... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro terceiro andar. Eu lembro do terceiro andar porque o terceiro andar eu não consigo salvar. Tá, beleza. Tô aqui no terceiro andar. Bom, pessoal. Agora eu vou finalizando aqui o vídeo. Hoje esse vídeo foi um pouco longo. Não sei se pra mim... Ou se é porque eu tô gravando aqui. Mas pra mim, esse vídeo foi muito longo. Mas, tomara, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui like. Inscreva-se no canal. Compartilhe aí com a galera, beleza? Finalizando aí. Até mais. Tchau. Tchau.